A fábula das pulgas Era uma vez duas pulgas Elas se chamavam tica e teca Essas pulgas eram muito preocupadas Viviam conversando sobre o seu futuro Afinal de contas, era muito perigoso Ficar pulando de cachorro em cachorro Os cachorros eram ágeis E podiam facilmente amassá-las com uma patada Pá! Preocupadas com sua sobrevivência Tica e teca Resolveram aprender a voar E contrataram a mosca Julieta Fizeram muitas aulas de decolagem De pouso E claro, de voo Foram tantas aulas de voo Que elas receberam um diploma Da escola de voo da mosca Julieta E aí, elas voltaram para os cachorros Felizes Pois agora, além de saltar Eram pulgas voadoras Tic-tac, 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 tic-tac Mas logo o tempo passou E elas ficaram preocupadas novamente Essas pulgas eram muito preocupadas Viviam conversando sobre o seu futuro Voar ainda era pouco para sua segurança Afinal de contas Alguns cachorros eram rápidos demais Para se coçar E elas iam acabar sendo esmagadas Então resolveram Que precisavam ser mais ligeiras Para sugar o sangue dos cachorros E levantar voo Ah! Contrataram a abelha esmeralda E começaram a receber aulas De sucção E aperfeiçoamento Na técnica do Chega, suga e voa Em pouco tempo Elas estavam super felizes novamente E voltaram para os cachorros Agora Além de saltar e voar Elas eram pulgas rápidas Para sugar e decolar Tic-tac 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 Mas passou o tempo E elas ficaram preocupadas de novo Tiveram novas ideias Queriam se aperfeiçoar mais Afinal Sugavam pouco sangue Pois não tinham aonde guardar Contrataram então O pernilongo Aguinaldo Para aumentar o tamanho Da sua barriguinha E assim poder guardar mais sangue Pronto Voltaram para os seus cachorros Felizes da vida Pois agora Além de saltar e voar Eram pulgas rápidas Para sugar Decolar E guardar o seu alimento Mas toda essa temporada De aperfeiçoamento De pesquisas E estudos Deixou Tica e Teca Exaustas Cansadíssimas Com a barriga inchada E as perninhas cansadas Foi quando encontraram Foi quando encontraram A pulguinha Tica Toda saltitante Feliz e sorridente Nossa Disse a Tica Como vocês estão acabadas O que aconteceu? Ah Respondeu Tica É que ficamos Muito cansadas Com algumas adaptações Que fizemos Para viver melhor Sabe? Somos pulgas Super desenvolvidas Você também Precisa acompanhar Os tempos Fazer aulas Estudar Se exercitar Para não correr O risco Do cachorro Te pegar Ora Quem disse Que não acompanho? Respondeu a Tica Contratei a assessoria Da dona Lesma E estou muito bem Obrigada Mas o que a Lesma Lhe ensinou? Perguntou a Tica Quase nada Respondeu a Tica Ela ficou Observando os cachorros Por três dias Tic-tac 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 Depois me deu o resultado Da sua pesquisa Não mude nada Apenas Sente no cocoruto Do cachorro Que é o único lugar Que a pata dele Não alcança E não é Que era verdade Mesmo? Moral da história Talvez As soluções Mais simples Sejam as mais Corretas Para nos ajudar A viver melhor Que tal Experimentar? Que tal experimentar? Que tal experimentar? Transcrição e Legendas Pedro Negri